Quando não posso te ouvir E o meu clamor já não muda o teu sino São nuvens que escondem o sol E tornam dia tão escuro quanto a noite E não lembro que não podes me esquecer Se meu nome está gravado em tuas manhãs Mesmo que ainda eu não consiga ver Sei que te levantarás em meu favor Lembra, Senhor Juraste o teu favor E nada pode mudar O que sentes por mim Nem os meus pecados Lembra, Senhor E faz mais uma vez os teus sinais E saberão que ainda és o mesmo Deus Que revelou a sua glória a Israel Que por amor abriu o mar Sem que farás o mesmo em meu favor Lembra, Senhor Juraste o teu amor E nada pode mudar O que sentes por mim Nem os meus pecados Lembra, Senhor Lembra, Senhor E faz mais uma vez E faz mais uma vez Os teus sinais E saberão Que ainda és o mesmo Lembra, Senhor Juraste o teu amor E nada pode mudar O que sentes por mim Nem os meus pecados Lembra, Senhor Lembra, Senhor E faz mais uma vez Os teus sinais E saberão Que ainda és o mesmo Deus Tu és o mesmo O mesmo Deus O mesmo Deus Agradecimentos Que ainda és o mesmo Que ainda és o mesmo Que ainda és o mesmo Ou ou o mesmo Que ainda és o mesmo Que ainda és o mesmo